O Balão do Monte? O Balão do Monte Ah, ali montava parque? Não Na frente aí Era um terreno grande e tinha um parque de diversões Permanente aí Aquilo lá era Do prefeito de São Carlos Ah, é? Então lá tinha Tinha macaco Tinha Tinha passarinho Tinha bastante coisa Tinha balanço, barco Nossa Era uma diversão Então Hoje é onde É hoje onde tem aqueles Açougue ali Aqueles Ah, que tem a escolinha ali Aquelas mangueironas grandes ali Ali era a Vila Faria Vila Faria, né? Que tinha bastante perto de Javuticaba Nossa Isso esbaldava na Javuticaba Vila lá O senhor falou que era do prefeito Quem que era o prefeito na época? O senhor lembra ou não? Carlito Salles Ah Olha, eu nunca soube disso Carlito Salles Prefeito Carlito Salles Eu nunca soube dos Parou Oraste Tesou E aí